E atenção para a notícia que a gente compartilha com vocês agora, que diz respeito ao serviço secreto dos Estados Unidos. A diretora do serviço secreto acabou de renunciar. Ela foi pressionada por falhas de segurança que podem ter levado à tentativa de assassinato de Donald Trump. Então, atenção para essa notícia. A Kimberly Tito entregou o cargo. Isso foi agora há pouco e a gente já te conta. Ontem, Breaking News aqui na CNN Brasil entregou o cargo um dia após ser interrogada pelos parlamentares nos Estados Unidos. Foi uma sessão muito longa. Ela assumiu toda a responsabilidade. Está aí ela aparecendo em primeiro plano. Assumiu toda a responsabilidade pelos erros que podem ter contribuído para a tentativa de assassinato de Trump. O serviço secreto, que cuida da proteção de políticos e também ex-presidentes dos Estados Unidos, passou a ser, claro, pressionado por democratas e também republicanos por causa disso aí que aconteceu no dia 13 de julho. Os disparos que deixaram Donald Trump levemente ferido, mas mataram um homem que acompanhava o comício na Pensilvânia. O atirador também foi morto por um agente. Algo muito pior poderia ter acontecido com o presidente, candidato à presidência dos Estados Unidos. Portanto, notícia que acaba de chegar a diretora do serviço secreto dos Estados Unidos, renunciou ao cargo. Minha nossa!